Vamos a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que entrevistou a mãe do adolescente que morreu em meio a uma tentativa de chacina, tá? Boa tarde! Nós vamos conversar agora com a mãe do nosso jovem, adolescente, um estudante exemplar, o Marcos Vinícius. Ela mesma, a mãe dele, vai se apresentar, dizer o nome dela e falar um pouco sobre o filho e sobre o que é que eles mais esperam nesse momento. Boa noite! Boa noite! Meu nome é Maria Luísa. Eu estou aqui com meu coração sangrando, porque perdi meu filho injustamente, que não era para o meu filho estar naquele lugar, naquele local. Meu filho não era uma pessoa errada, meu filho era uma pessoa de bem, meu filho era querido, era amado por todo mundo. E o que eu desejo agora é que tenha justiça, porque isso não pode ficar impune, gente. Matou uma criança de 15 anos, uma adolescente que nem viveu a vida. Meu filho estava começando a viver a vida agora. Agora, ele era um pedaço de mim, que foi arrancado, que foi destruído, foi arrastado. E eu quero justiça, eu cramo por justiça. Cramo por justiça, sim, porque eu quero que seja feito justiça. Quem foi que fez isso com meu filho? Porque meu filho não merecia. Meu filho não merecia. Meu filho era esse aqui, ó, querido por todo mundo, amado, viu? Meu filho era respeitado por todo mundo, meu filho gostava. Todo mundo gostava do meu filho, não tinha o que falar. E isso está me doendo. Então, eu peço justiça, é só o que eu peço nesse momento. Eu só quero justiça e mais nada. É só isso que eu peço. A rotina dele era casa, estudo. Ele era casa, estudo, estudo, casa, de casa vinha pra cá, ficava com o meu outro filho, ficava com o meu sobrinho, assistia televisão, assistia filme. Quando dava 10 horas, ia pra casa, viu? Chegava dentro de casa, ia dormir, ficava no celular brincando, no outro dia ia pro colégio, passava o dia no colégio, sempre. A rotina do meu filho era essa. Meu filho não andava no Oco do Mundo, nas praças, por aí, não. Meu filho não era assim. Meu filho não era assim. Meu filho era uma pessoa excelente. Eu não tenho o que falar do meu filho. Muitos jovens hoje se tornou praticamente muito comum ingerir bebida alcoólica. Nem isso ele provava. Ele não gostava nem que eu bebia e nem que eu fumava. Ele tinha horror. Quando eu fumava, eu bebia uma cerveja, ele ficava brigando comigo. Ele dizia, mãe, pare com isso. Porque ele não gostava. Um exemplo, né? Um exemplo. Um exemplo de jovem nos dias de hoje. De jovem nos dias de hoje, dando pra uma mãe. E eu atendi o pedido dele. Tanto que hoje eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Hoje eu sou uma pessoa virada pra Deus. Só o que é aquele ditado. Deus só me emprestou meu filho. Durante 15 anos. E agora Deus levou meu filho. Mas eu sei que ele tá com Deus. Então, eu só... Não vai ser fácil pra mim. De eu chegar em casa, Deus não vê ele. De ele não dormir perto de mim como ele dormia. De 5 horas da tarde, ele não chegar mais do colégio. Vai ser difícil, gente. Vocês não têm noção. Não têm noção como é que tá meu coração. E eu clamo por justiça. Eu entrego nas mãos de Deus. Se não tiver justiça na terra, vai ter de Deus. É só isso que eu tenho pra dizer. E mais nada. Mais nada. Aqui, ó. Aqui é a homenagem que ele deixou. Ele era um jogador. Ele era um goleiro. Ele pegava a bola super bem. Todo mundo gostava dele, ó. Um excelente goleiro. Um excelente goleiro e jogador. Com grande ser. E jogador. Grande chance de ser um profissional. Grande chance de ser um profissional. Mas nem isso ele conseguiu alcançar. É chocante. Eu acho que a emoção, a forma como a mãe se refere ao filho e a dor que ela está sentindo nesse momento, que é transmitida através da entrevista que ela concedeu ao Roberto Lira, retratam todo o momento, né? A situação do estado do Ceará, do país, enfim. A vida das pessoas, que não tem influência política, que não podem contratar bons advogados, que chegam até mesmo a viver numa condição de invisibilidade diante das autoridades. Nós esperamos, obviamente, que em Varjota tenhamos autoridades imbuídas do propósito com o objetivo de fazer justiça. Porque nós não podemos mais conviver com tanta injustiça. E aí, se houver impunidade, certamente outros crimes como esse que ocorreu em Varjota irão continuar a acontecer. Não só lá, como em qualquer outro lugar desse estado e desse país. Não podemos esquecer que os marginais, os criminosos, eles ganham ousadia e coragem a partir da falta de reação das autoridades e também da sociedade. Sete minutos para uma hora, sete para uma hora, sete para uma, é uma pena. E aí a gente lamenta muito que a dor de uma mãe como essa não sensibilize, não toque as pessoas que realmente podem e estão revertidas de autoridades para melhorar esse quadro de violência e de morte que nos atinge.